Salve rapaziada, voltando ai com o detonado de Assassin's Creed Blackfrag Missão concluída ali, pedindo pra conectar o controle porque eu tirei do cabo de conclusão aqui O cabo que carrega o controle né Aqui eu fiz 100% nessa sincronização, não no jogo todo, mas na sincronização da missão aqui E vamos continuar ai galera, beleza? Agora nós ganhamos a pistola, o que eu fiz ali é uma missãozinha pra recuperar Opa O cara bateu na gente mano Beleza, vamos lá Ah, entendi, entendi, a gente afundou porque bateu Beleza Galera, temos que buscar um tesouro então a toda vela Firmes, aproveitemos dessa rachada Passaremos por terra capitão Fogo Dispara capitão, vem ali Fogo No aguardo de ordens Fogo Ele é mais fraco ali capitão Ele é mais fraco ali capitão Fogo Fogo Recarregando Olha capitão, acerta o disparo bem ali Fogo 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 Pronto para atirar senhor Vamos buscar aquela mercadoria No aguardo Logitaim É É hora de conferir! Bahamas! Diz! Oh! Fora daqui garoto! Volta para teu mestre! Sim! Formos corsários juntos até que acabaram as guerras. Os verei em terra firme! Chegamos em uma nova área. Certo! Só que aqui é o seguinte galera... 700... 700... Aqui ó... Nós temos uma... Missão principal... Na verdade eu não quero vir aqui não galera... Vamos buscar um tesouro lá primeiro antes de iniciar a missão. Entendeu? Voltei tripulação! Ah! É! 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 Zapá para o mar! Pronto galera... É! Pronto galera... É! Seguinte! Aqui... Eu quero... Pegar... Pegar um tesouro ali do mapa. Vamos tripulação a todo vapor! A vapor? A toda vela! Pronto! Ah, tudo bem assim. Soltar as portas! Navegamos o vento com tudo o que temos. Devemos proceder com cuidado. Estas águas são guardadas. Practice atrás com tudo o método com tudo o que temos. O oppá, Segura! Pegamos mais um! Acessar a canção. O Capitão quis nadar. Porra, só 200. Acessar a canção. Acessar a canção. O que é? O que é isso? Voltei, tripulação Prepare-se para zarpar Toda vela Nosso barco tá muito frágil, mano Tem que navegar com cuidado Laterais, partimos Arranhar velas e salvejuretes Soltar todas e ajustar para o vento Soltar galas e velas Recolher velas e estai Soltar todas Firmes, aproveitemos dessa rajada Olha o vento, olha o vento Vem cortar velas, sai da ventaria A toda vela Ajustar velas em cheias de vento Isar velas, aliviei os mastros Diminui a mercena e sai Mais velas, acorda velas Soltai todas as velas que tiveram Nossos inimigos vigiam de perto Estas águas, capitão Tá bom, entendi Bom bordo, capitão Há um homem boiando ali, senhor Falta aqui, deixa Olha Chegamos a ilha Vou curar o tesouro ali, já volto Capitão se salgando Capitão se salgando, né, seu otário Viagem rápida desbloqueada Maluco, tem briga ali, ó O que você tem aqui? Não tem nada a ver com a confusão, só quero pegar o tesouro Vem com a linha de tiro Bem, vamos dar uma olhada aqui no mapa agora Nós estamos na localização O tesouro tem que estar aqui Seria isso? Vamos lá Vamos lá Ó, nós estamos na... sete, quatro, nove É aqui Vamos dar uma olhada no mapa Difícil inventar Mapa É esse aqui, ó É esse aqui, ó Então é nome roxido Próximo dos coqueiros Um nome roxido Parece ser esse ali É esse aí É esse aí, com certeza É aqui Um enorme roxido O roxido O coqueiro E os coqueiros estão aqui É, o roxido maior é esse aqui, né Caramba Caramba, vai ver Ah, tem uma ilhota de frente Uma ilhota de frente Não parece ser aqui Como parece ser aqui Uma ilhota de frente Pode ser em qualquer lugar Ah, pequena ilhota de frente ali, ó Mãe Ah, pequena ilhota de frente ali, ó Porra, tem uma pequena ilhota ali, opa, não dá pra não dizer aqui. Não, não dá pra não dizer aqui. Pronto filhão, acabei com todos. Pode ser essa aqui também, né mano? Achei, porra! É aqui. Boa sorte! Caralho, deu uma segunda localização, mano. Moinho? 4, 2... 4, 2, 118. 4, 2, 118. 5, 2, 118. 5, 2, 118. Será que? 4, 4, 2, 118. 4, 2, 118. 5, 128. 4, 2, 118. 5, 2, 118. Foi ali. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Caramba, vi um viado aparecendo ali agora. Caramba, vi um viado aparecendo ali. Caramba, vi um viado aparecendo ali. Canção! Soltar laterais, partimos! Quero canção! Caramba, vi um viado aparecendo ali. Caramba, vi um viado aparecendo ali. Este bordo é o carregamento de um naufrágio, senhor. Caramba, vi um viado aparecendo ali. Caramba, vi um viado subiu aos monstros e arranjar velas! Silenciar este bordo! O capitão foi ao mar! 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 O capitão foi ao mar!